Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Eric e esse é o segunda jogada da vez e vamos ver essa play espetacular dessa área simplesmente enfrentando 4 oponentes, então bora pra jogada. Então a gente começa a jogada, já dá pra ver que a Tristana tá ali morta, então a Ary provavelmente não estava sozinha antes, a Tristana devia estar ali, só que ela morreu já tem um bom tempo, tanto que ela nem pegou assistência. Logo depois a Ary, ela encara, ela vai pra cima desses 3 adversários, ela aniquila o Alistar e o Twisted Fate no mesmo que ela decide usar o W pra matar o Twisted Fate, logo depois o Lúcia caleca, dá o dash pra frente, toma o charme, apenas com o dano da ida do Q, o dano do W da Ary e mais 1 ou 2 auto-ataques, ele morreu. Aí que vem o brilho da jogada, o mundo persegue a Ary, a Ary ela pega os stacks da passiva dela que ela ganha vampirismo mágico, ou seja, ela cura de acordo com o seu dano mágico, então ela usa o seu Q nos minions, por quê? Porque ela vai causar muito mais dano nos minions do que ela causaria no mundo, então ela consegue curar, ela consegue um heal que é relativo bem mais alto do que seria caso ela tivesse utilizado essa habilidade no mundo. Uma jogada bem semelhante a que o Faker fez no Mundial da Season 3. Logo depois o mundo continua o chase, a Ary apenas com auto-ataques e o seu W, e depois ela finaliza com o Q, o mundo tenta desviar da volta do Q, ela dá um flash pra poder pegar a ida e a volta do Q, e aí o mundo é morto, então a Ary conseguiu matar os quatro oponentes sozinha. Curtiram a jogada, galera? Se você curtiu, deixa aí o seu like, o seu subscribe, fala aí o que você achou desse vídeo, é o segundo vídeo que eu faço nesse esquema, então é isso aí, tô indo lá, um abraço e valeu! Tchau!